e aí ó o win 16 que os puxar vai pouco fã x3 pro vamos ver o que é só optar e aí tem cara que tem cara caindo comigo velho e eu pedindo para alguém convidar me convida eu sei lá e agora aqui e aí e aí meu deus do céu que que eu fiz então é assim que ele tina porque no vídeo eles nos vai lá que ele não tina né ah e olha como é que ele pina a gente aumenta aqui para vocês escutarem o tiro pinando ó ó caralho e aí 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 ela tá em pé lá no cimento da esquerda você passou a mira nele três vezes e não viu esquerda esquerda é um bug deles aqui tá lá em cima tá eu encostando lá por baixo né achando que pô não quando ele acerta é assim nossa senhora eu não sabia eu não entendi onde é que o cara tava tá ligado aí eu subindo no soquinho quando eu cheguei aqui os apresenta nessa pedra aí eu nossa senhora aqui eu já voltei e aí eu tenho e aí tá com o hitzinho o rio hit a 3x vermelha não tem recuo ó como ele vai se infiltrando né coisa de maluco isso e eu lá sozinho comendo a negativa fia da puta para lá onde ele tá e que maluco ai é chega na smoke ali o epad já vai para o caralho Nossa senhora, dá pra sentir que tá lagado. Eu vou fazer uma Hzinha aí ó, toma, otário, ei, desculpa aí, o cara não é otário não, eu nem conheço o rapaz, às vezes é também, mas nessa situação ele não é, é expressão só, força da expressão. Nossa, não caiu porque Deus não quis, nossa, que isso cara, acho que jogar lagado deve ter tuas vantagens né, acho que o jogo ele é tão lagado, que ele não deve nem ter recupera num lagarro o jogo, tá ligado? Eu vou explodir um carro na rua agora, toma, 3 killzinha pro pai. Ó o barulho de máquina de cortar grama. Parece o... parece o Minion velho, ó o Minimio Minion. Tá perdido no mapa, Azote? Como um cover, Minion, Loco. e aí a risadinha e aí eu tenho que tirar esse cara velho ele não caiu porque ele não quis e eu tenho que tomar isso aqui nem que eu posso dominar a altura que isso aqui cara que churrasco costela assada grande uma porção de picanha ou contra filé ou filé mignon inteira salada de tomate, linguiçinha assada uma porção de mandioca cozida arroz grande, dois pães de alho serve seis pessoas, quatrocentos contos que isso cara desculpa aí, só me que isso pô pô, servir seis pessoas tem que servir um mês essa comida quatrocentos contos é uma compra do mês doido nossa, olha o lag nossa, nossa tem mais ali você não coloca aquele contador você não coloca aquele contador de FPS na tela coloca aquele bagunzinho de FPS do Android lá depois eu fiquei pensando cara, será que eu matei ele? porque né, eu passei a carro pro menino ele foi executar e morreu só que cara, eu acho que a carro foi boa só a execução que não foi né porque ele ele chegou aqui aí eu acho que ele veio tanto na sede de pegar aqui que ele vai trombar com dois caras quer ver? toquei na esquerda ele falou acho que eu tô vendo tô vendo ele ah não, é o outro que falou é, tipo eu acho que a carro foi boa né exato ele foi infeliz né nossa roubaram minha kill são dois ali são dois é dois é direito não mata não mata esse cara da rua deixa ele tentar atirar esse cara aham caralho você usa cruz quebrou isso isso deve estar uns 25 FPS tá maluco tu usa cruzinha pô pera aí né pera aí pô pera aí caralho é você deu um pouco mais de dano que eu né é que você dá muito né não dá pra compreender isso não mas aqui aqui conta conta a experiência beleza né aí o MVP vem pro pai coisa boa né coisa boa olvas e episódio ao